Os equipamentos públicos específicos para o atendimento de síndrome gripal de Jundiaí estão sentindo o reflexo das festividades de final de ano. Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, os serviços de atenção básica e especializada receberam 6.326 pessoas com sintomas de gripe, como febre, dor no corpo, dor de garganta, coriza e tosse. O número é 57% superior ao pior momento da pandemia da Covid-19, registrado na segunda quinzena de março do ano passado, quando 4.023 pessoas passaram pelos serviços públicos de saúde da prefeitura. O município está passando por um surto de gripe. Não só o município, como a região de Jundiaí, como o estado de São Paulo já está passando por um surto de gripe. Então é a influência, a gripe comum, fora de época, geralmente ela aparece ali em meados do inverno, outono, mas ela começou a aparecer agora no verão, considerando muito provavelmente pela questão do relaxamento da população. Para atender esta alta demanda, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde disponibilizou quatro unidades sentinelas voltadas para atender exclusivamente casos de síndrome gripal. O PA Retiro, por exemplo, passou a atender exclusivamente pessoas com sintomas gripais, com horário estendido até as 10 horas da noite. Isso é uma informação muito importante. Nós temos quatro unidades sentinelas em Jundiaí. Duas aqui na Vila Hortolândia, que atende adulto e criança. O PA Retiro, o ponto de rendimento de retiro, que atende adulto e criança. Aqui no Hortolândia, o adulto é 24 horas, a criança é 12 horas. Lá no Retiro, vai até as 21 horas, adulto e criança. E lá na OPA do Vetor Oeste, no Horizonte, 24 horas, adulto e criança. Quando eu devo procurar? Desde todo mundo já teve gripe na vida. Acho que é importante a gente lembrar disso. Quais são os sinais de alerta? E acende lá o sinalzinho amarelo. É uma febre persistente e falta de ar. Sabe aquela respiração ofegante, igual de cachorrinho, né? Isso fica aquela respiração mais ofegante. Isso é sinal de alerta, tá? Dos demais, a grande maioria, por exemplo, que vem procurando nossas unidades sentinelas, mais de 90% dos casos, são sintomas bem leves.